E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje estou novamente no Clash Royale E vocês vão ver que o negócio realmente vai ser bacana Eu tenho dois baús muito legais pra abrir hoje E com certeza aí, eu espero que venha alguma coisa bacana Espero cartas épicas pra mim poder, pra poder dar uma atualizada aí nas minhas cartas épicas também E quem sabe também alguma carta lendária venha nisso daí Então bora lá, vamos pra dentro do jogo pra agora a gente ver o que que vai acontecer Estou aqui ó, no Clã Monsters E eu tenho aqui, você já viu que eu tenho um baú mágico pra abrir galera Além do baú mágico, eu também tenho um outro baú muito legal Também ficou muito legal depois, na verdade, da atualização Que é o baú do resultado da temporada da guerra Primeiro, a gente pegou em primeiro Então é muito mais chance de vir alguma coisa muito boa Vamos então ver agora o que que vai aparecer Sete cartas, ó, sete mil, João, é muito bom Porcos reais, começou muito bom Valkyria, muito bem Mago, bacana, tá bom Podia vir mais uma carta épica da hora Eletrocutadores, nossa, muito bom, mano Recrutas reais, vamos voltar pro nível 8 Muito bom, muito bom Conseguimos voltar pro nível 8 Veio 394 Barril de Bárbaros E olha isso, a primeira carta lendária aparece, cara Eu sabia, algo me dizia que hoje nós ganharíamos carta lendária Agora, comenta aqui embaixo qual a carta lendária você acha que eu vou ganhar, cara Comenta aqui embaixo que eu quero saber e ver aí Porque eu vou dar coraçãozinho pra você, rapaziada Então não esquece, mano Não esquece, comenta aí agora E olha o que você pode ganhar, mano Olha o que você pode ganhar Gift cards, mano Então vamos lá Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos lá, então Bandida, mano Bandidas Bandidinha, bandidinha de leve Opa, a internet não zoa, não 7 barra 10, mano Bandida De leve ganhamos Mano, esse baú foi um dos melhores que eu abri já, hein Cara, tô dando sorte ultimamente Opa, completamos uma missão ali bacana Dando uma sorte muito bacana pra poder abrir baús e vir coisas boas Apesar, aliás, eles melhoraram muito, né, essa opção Ô, se eu doar uma carta eu ganho outra missão aqui, hein Vamos lá Se eu doar não, se eu pedir uma carta Vamos pedir aqui, então Vamos pedir, é claro, a nova carta, né, rapaziada Completamos Vamos doar aqui antes pra galera que tá pedindo E aí a gente vai lá resgatar mais uma missão pra gente O que será? Eu não lembro qual que era a missão que a gente ganhava Mas beleza, vamos lá, então 50 cartas comuns Podia vir a carta nova, né É, seria demais Esqueletos Ganhamos esqueletos Beleza, tá valendo Temos aí o baú mágico pra abrir Ainda falta muito pro baú do relâmpago Beleza Deixa eu ver Eu acho que eu tenho coisa pra abrir lá na loja, mano Deixa eu dar uma olhada Ah, tenho Tenho boas coisas, na verdade Vamos resgatar aqui a bolsa de ouro 200 de ouro grátis Beleza, é muito pouquinho, mas tá valendo Mas olha isso 20 recrutas reais Muito bom, já comprei Também tem ali bola de neve 60 bola de neve Comprada também Temos ali o porcos reais Muito bom Só carta nova, mano Gol em de gelo Muito bom também Vou comprar também Tô com grana aí pra comprar E agora um baú épico Que é sempre bom ganhar cartas épicas E com isso a gente pode tentar melhorar nossas cartas épicas Eu queria muito o príncipe ou o príncipe das trevas Eu acho que as duas cartas são muito fortes Caçador Um caçador Mas um só é muito pouquinho, né Três guardas Boa Três guardas Apesar que eu já completei, né Esqueci Uma Três Oito príncipes, mano Agora sim eu gostei E agora podia vir o príncipe das trevas Seria lindo, né, mano Vamos lá então Vamos torcer Não vou reclamar não Não vou reclamar não Carrinho de canhão Tá bom Belezura Não reclamo porque foi boa também a abertura desse baú Então tá valendo Vamos então agora pro baú mágico, galera Esse que é um baúzinho bacana Mas eu não sei não, viu, mano Eu sempre dou azar com esse baú mágico, mano Vamos lá 1400 de ouro Espírito de fogo Mais seis cartas Barril de bárbaro Beleza Um barril de bárbaro Um lance É um, né, mano Um lançador Beleza Mais quatro cartas Dezoito foguetes Beleza Já tô com ele completo, né Então completei E ainda deixei aí o ouro Pra, pra conta Duas pecas Muita carta é, é, é épica, né Você tá vendo Príncipe das Trevas Nossa, lendária Lendária Novamente, mano Cinco Príncipe das Trevas Que eu tava pedindo E ainda veio mais uma lendária Duas lendárias nesse vídeo Muito obrigado Clash Royale Muito obrigado Supercell Pelo presente, mano Duas cartas lendárias No mesmo vídeo Em baús que normalmente Não vem carta lendária É muito bom É inesperado Fazia tempo que eu não ganhava nesse baú Então bora lá Vamos ver qual a carta Que eu vou Bruxa Sombria, mano Bruxa Sombria 11 barra 10 Já tá pra atualizar ela Ela tá no meu deck atual Que é um deck Que meu brother Shadow Me passou E eu tô gostando bastante E ela tá no meu deck Eu vou atualizar Mas isso aí é pra um outro vídeo Fica tranquilo Que logo mais Vai ter esse vídeo também Tá aí, ó Esse é meu deck atual Quatro cartas maximizadas Duas cartas Pra maximizar E aí duas cartas lendárias Que vão ficar aí no nível 4 E bem no início do nível 4 Mas já ajuda bastante, né Nível 4 já é uma bela carta, né galera Bom, vamos jogar uma partida Então não pode sair Sem jogar uma partida Pelo menos Então vamos lá Buscando adversário Eu tô na faixa de 4.800 e poucos troféus Pegamos o Drink Do Eternal Utopia Vamos lá então Vamos mostrar esse deck E vamos ver se funciona bem É, eu tava com algumas variações Eu já usei Patifes No lugar da Bruxa Sombria Já usei a Bruxa No lugar da Bruxa Sombria É, agora eu tô com A Bruxa Sombria Preferi a Bruxa Sombria Agora, neste momento É o que eu preferi também Eu fiz umas pequenas alterações No meu deck Da as últimas vezes Coloquei Foguetão No lugar do Veneno Por conta de Torre Inferno Por conta de Spark Por conta de É... É... Cara, Executor Também ajuda bastante Pra poder finalizar Ele vai poder entrar na torre E não perder as tropas Então ajuda muito Vamos colocar aqui, ó O nosso Golem Quando atualizar Esse coletor vai ficar bom Vamos lá Lenhador aqui Ah, ele colocou Tá, beleza Quando atualizar esse coletor Ele vai ter mais vida Então mesmo que o cara Joga em Bola de Fogo A Bola de Fogo Não vai destruir Eu ainda vou poder Gerar muito mais Elixir Então ajuda Ah, mas Coletor de Elixir Não vale a pena atualizar Porque não muda nada Muda a vida E se você tomar A Bola de Fogo na cabeça Ou um Veneno na cabeça Você vai ver que faz diferença Vamos lá, então Será que a gente consegue Dar dano? Não, não vai conseguir, né? Se... Nossa, mano Eu ia falar Se ficar vivo Vai dar bom Vai dar bom demais Pena que o Golem Tá quase morrendo Mas acho que essa torre Já foi pro famoso Já foi pro famoso Como diria Os Flakes Então já foi embora Vamos colocar outro coletor Aqui do outro lado Outro... Não, desse lado mesmo, né? Tá Vamos colocar aqui o coletor Acho que é a hora E vamos começar a montar Aqui a nossa estratégia Tem que segurar ali E ficar de olho No Lenhador Porque ele vai colocar ali O Corredor Veio com Bola de Fogo Não pegou no Lenhador Isso é bom também Beleza, ó lá Tá com pouquinha vida ali Vai gerar mais um de Elixir Mas com atualização Quando atualizar ele Pro nível máximo Provavelmente eu vou conseguir Girar dois de Elixir Então já ajuda Girou um Giraria dois, provavelmente Com ele no próximo nível 11 Já ajuda também Um Elixir a mais ali Faz diferença, meu amigo Vamos lá, então Colocar nosso Golem aqui Ficar ligado ali Com o Corredor Se ele vier Colocou ali Agora o Corredor vai vir Vamos colocar ali Então agora Nossa, muito bom Graças a Deus eu esperei Vou tomar dano, beleza Mas eu esperei E não perdi meus Meus quadrizinhos Vamos então com o Força do Tal Pelo lado esquerdo Agora Agora eu quero ver Se segurar isso aqui Meu amigo Vou colocar o Lenhador Avançado aqui E se for direto na torre Meu amigo Hum, deixa eu Mas acho que vai dar bom ainda Esse cavaleiro Durou um segundo Vamos por outro Golem aqui Meu amigo Se colocar Nossa Essa torre já foi Já colocamos outro Golem Vamos pra cima 25 segundos Vamos mandar aqui Uma carinha pra ele Vamos mandar aqui Uma carinha desesperada Eita, pô O cara tá doidão Beleza, tá valendo Já vamos levar lá em cima Não tem jeito Já foi pro saco Vitória Conseguimos a vitória Três coroas na cabeça 28 E mandar carinha aqui Beijinho nele É mano 4852 Quase indo pra Liga Mestre Quem me acompanha no Instagram Eu vou sempre postar lá em primeira mão Então se você tá querendo saber Você viu esse vídeo agora Quer saber se eu cheguei já Ou se eu ainda vou chegar na Liga Mestre Acompanha no Instagram Porque lá você vai ficar sabendo Aqui embaixo passou Lá no início do vídeo Passou o Instagram Aqui durante o vídeo também passou Então fica ligado Não perde galera Mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Olha o que eu tenho aqui Vai rolar narração domingo Afinal Brasil está na final Nas finais Lá em Tenerife Eu vou transmitir aqui ao vivo No canal Bruno Clash Afinal Brasil e Itália na semifinal E se passar Pega França ou Venezuela Meu amigo Vamos torcer junto Fazer barulho Porque vai ser muito louco E olha o que vai ter Gift card mano Aguardem surpresas mano Vai ter muita live Muito gift card Só se inscreve mano Só se inscreve Que é o que eu peço pra você Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer E aí Obrigado.